Sonhei que estava numa linda cidade E ali eu estava sendo feliz de verdade Eu caminhava nas ruas de ouro Contemplava os mais belos tesouros Neste sonho veio o rio cristalino E o coral cantando os mais belos sinos de louvor Neste sonho veio o rio cristalino E o coral cantando os mais belos sinos de louvor Então eu vi e ouvi os anjos, arcanjos, queruguês, serafesos Cantando a Jesus os mais belos sinos Dizendo Santo, Santo, Santo Mil vezes Santo é o Senhor E somente Ele é digno de louvor O meu sonho então continuava E quanto mais eu caminhava Vendo seres viventes Ela gastou tudo, tudo o que tinha Há doze anos ela já sofreu Fazia tempo que não mais sorria Mas ficou sabendo que Jesus por aqui passaria E com fé nele ela tocaria Sua esperança era curada ficar Pois eu sei que tem grande milagre Esperando por mim, por mim As vezes deste homem eu vou tocar, 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 tocar E quando perto de Jesus ela chegou Em suas vestes somente tocou E no mesmo instante curada ela ficou O milagre aconteceu A mulher disse A mulher disse A minha enfermidade desapareceu Hoje foi o dia da minha vitória Começou pra mim Uma nova história Toca meu irmão em Jesus agora Vem que essa é sua hora Jesus está com a chave da vitória Tome pó sim Você vai sair dizendo Você vai sair dizendo Estou curado e estou liberto Pois eu toquei no mestre E curado eu fiquei Toca meu irmão em Jesus agora Vem que essa é sua hora Santo, Santo, Santo 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 é o Senhor Jeová Ele vai te abençoar Santo, Santo 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 é o Senhor Jeová Ele vai te abençoar Ele é o Rei dos Reis Igual a Ele outro não há Seu poder incomparável Sua vida vai mudar Ele é o grande El Shaddai Seus problemas resolverá Ele é o Deus maravilhoso a Ele é o Deus maravilhoso Vamos nós a Ele louvar Santo, Santo 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 Santo... Santo Santo Santo... Meu irmão, é momento de recomeçar Saibas que Jesus vai te iluminar Ele muda sua história e te concede a vitória Hoje novamente te chama e ainda te ama É momento de recomeçar Saibas que Jesus vai te abençoar Novo dia chegará e o teu sofrimento terminará É momento de recomeçar Porque já é hora de voltar Jesus vai te iluminar Quantos te aconselharam pra você desistir? Quantos te disseram Não deves insistir Não vale a pena sonhar Não adianta acreditar Quantos te disseram Teus sonhos são ilusão Quantos te quiseram Te derrubar no chão Não vale a pena sonhar Não adianta acreditar Mas ouço o que eu te digo agora Sou teu pai Sou teu amigo Sou Jesus Estou contigo Te ajudando a meu sonho Acabou de chegar Aqui dentro um varão Abra a boca e dê glória Esta igreja é de oração Tem anjos voando No meio da congregação Deixa eles te tocarem Receba o teu milagre E também a sua unção Irmão, Deus conhece Qual é o problema seu? Você pode esquecê-lo Mas ele não te esqueceu Esta igreja tem poder Milagres irão acontecer O cego vai enxergar O paralítico vai andar O mudo vai falar E o surdo vai escutar E o surdo vai escutar Sua volta Sua volta quero estar Preparado pra contigo morar Até quando, Senhor, até quando Até quando, Senhor Até quando vou te esperar Até quando, Senhor Até quando terei que esperar Seus anjos contigo Virão, virão, virão nos buscar E o lindo hino Vamos cantar Com Cristo Pra sempre Iremos morar Até quando, Senhor Até quando vou te esperar Tchau 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 Tchau